Olá, equipe Palpeiros, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estar reagindo a finalmente The Beauty do J-Hope com o MV Arson Então vamos lá, que eu estou ansioso, gente, mas ele lançou o álbum também hoje, tá? Mas eu só vou reagir ao MV do MV Arson, vamos lá 1, 2, 3 e... Play! Estou ansioso, gente Vai ser do mesmo estilo, de mó Gente, está muito diferente do estilo do BTS, né? É estranho, estranho, né? A gente vê Vai ser uma pegada bem rock, gente, estou sentindo Gente, estou todo arrepiado Nossa Olha, a produção Nossa, gente, eu estou amando essa fase, essa era, hein? A primeira era dele, hein? Nossa, gente, eu gostei da música, hein? Mais do que more Nossa, essa estética é meio baixo, fim de mundo Nossa, gente, está muito rapizão, muito Olha Olha Que tudo A produção é mais fino, hein? Olha que lindo Chocado Olha Olha isso Arrasou Eu acho que ele é o nome da música Arrasou Arson Vamos continuar Deve ter história, né? Ah, não tem não Que música foi essa? Eu adorei Essa está em segundo lugar Eu falei que eu gostei mais do que more, não Mas eu prefiro more ainda Eu não ouvi o álbum ainda, gente Mas essa aqui fica em segundo lugar até agora Mas eu adorei, gente Que MV lindo É o MV que só tem um cenário, né? E aquele que ele está, tipo, pegando fogo Eu adorei Essa cena está linda Mas eu amei a música A música bem no estilo rockzão Bem rap, né? Que ele é o rapper do grupo, né? Bem rapzão Eu nunca pensei em ver o J-Hope assim, né? Bem, o dark, né? Eu sempre vejo ele meio fofo, né? Eu gostei Eu estou gostando dessa nova fase dele, né? De mostrar esse lado dark dele também Então foi isso, gente O vídeo de hoje Deixa a sua opinião aqui embaixo, hein? Não esqueça de se inscrever E deixar seu like Um beijão Tchau, tchau Até o próximo vídeo